É necessário haver uma luta política importante na Europa e reequilibrar esta Europa, porque enquanto houver governos, como o português, que apostam numa estratégia de suicídio coletivo, em vez de numa estratégia construtiva de responder àquilo que é essencial, que é termos uma economia que possa crescer e que torne sustentável a própria dívida, porque esta ideia que se vai instalando, que há uma alternativa entre a austeridade e a não-austeridade como caminho para o crescimento, é um debate absurdo.